Este é o programa Mídia e Marketing Dual. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um programa Mídia e Marketing Dual. Como vocês sabem, aqui a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação e marketing das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Rafael Polacchini, que é superintendente de Marketing do Grupo Rabibs. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado pela presença e um super prazer falar contigo. Tudo bem, Renato? Um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra bater esse papo aqui com vocês. Legal, obrigado. O Rabibs está presente hoje em mais de 100 cidades. Quantas lojas a marca possui hoje? Hoje o Rabibs possui 290 lojas exclusivos da marca Rabibs e a gente tem também outras 277 unidades no grupo que são das marcas Hagatsu e da nossa rede de churrascarias. Então nós temos um total de unidades e restaurantes aqui no grupo de 567 lojas. Mas Rabibs é uma marca que hoje tem 290 lojas operando. Para quem conhece um pouquinho da marca, a gente sabe que a história da empresa é muito longa. Como que foi da continuidade nessa história com essa digitalização que a gente viu os consumidores terem durante a pandemia? O delivery de esfirra já era normal, né? Vocês têm esse programa há muito tempo, mas agora muito mais gente acessa, muito mais gente pede no dia a dia. Como que foi essa adaptação para vocês acompanharem essa digitalização do consumidor? A marca Rabibs é uma marca que faz parte da vida e da lembrança dos brasileiros. Ela surgiu em 1988, em São Paulo, ali no Alto da Lapa, e aí foi expandindo e crescendo ao longo dos anos. E hoje a gente é a maior rede 100% brasileira, a maior rede genuinamente brasileira. É uma rede que tem muita tradição, que é extremamente democrática, que aposta bastante em grandes volumes, em receber todos os tipos de pessoas, seja pelo aspecto da classe econômica, ou seja pelo aspecto também da conveniência. A gente busca ser uma marca que está próxima do brasileiro desde sempre. Com o delivery, a gente também foi pioneiro, e nós lançamos o primeiro delivery de rede em 2002, Renato. Então, lá atrás, quando não existia toda essa transformação digital, que é uma transformação do consumidor, da tecnologia e do mundo, mas lá atrás nós lançamos o primeiro delivery de rede, e fomos pioneiros nesse sentido. Inclusive, muitos vão lembrar que naquela época, durante alguns anos, o seu pedido era em 28 minutos, ou você não paga. Obviamente, naquela época, era um pedido por telefone, mas que a gente já atrelava muita tecnologia por trás. Hoje nós temos uma empresa do grupo, que é o Voxline, que detém toda a nossa operação, inteligência de dados, logística, de delivery, geoprocessamento. Então, ao longo dos anos, nós fomos criando muito know-how em delivery. E aí a gente viu o mundo se transformando, a tecnologia chegando para transformar os hábitos dos consumidores, e isso, obviamente, mudou a dinâmica do varejo, trouxe uma complexidade muito grande, mas trouxe também uma série de vantagens que hoje a gente é capaz de entender cada consumidor como único, personalizar a sua jornada, entender os seus desejos, seus comportamentos, como a gente pode facilitar e estar mais próximo desse consumidor no dia a dia. Então, eu digo que a nossa transformação digital, ela é uma transformação para além de delivery, o delivery, ele começou antes disso e, obviamente, ele se fortalece com toda essa tendência, mas a nossa transformação digital, ela vem para que a gente esteja cada vez mais próximo do consumidor, para que a gente conheça cada vez mais os nossos clientes, né? E que, com isso, a gente consiga ter uma jornada e uma relevância na vida desse cliente, né? De ser uma marca que combina com o que ele está buscando, que facilita a vida dele e que traz uma série de facilidades. Então, acho que a transformação digital, ela vem como um elemento de negócios e de entendimento do mercado e do consumidor, mas também como um elemento de marca para você estar cada vez mais próximo dos seus consumidores. É um grande facilitador, na verdade, quem quer pedir pelo telefone pede, quem quer pedir pelo aplicativo pede, quem quer pedir direto para vocês pede e, com tudo isso, vocês conseguem alimentar ainda mais a base de dados para oferecer novas promoções para os clientes também, né? É uma via de duas mãos para as marcas que sabem aproveitar isso também, né? Exatamente. A gente tem um fluxo de milhões e milhões de clientes todos os anos nas nossas lojas. E, historicamente, a gente tinha um conhecimento desse consumidor que não tinha tanta profundidade. A gente tinha todos os dados transacionais, mas a gente pouco entendia do consumidor, né? E com a transformação digital, principalmente através das nossas plataformas, que a gente vem cada vez mais fazendo o que a gente chama de FIGITAL, né? Que é uma estratégia que une o físico ao digital, principalmente para a gente capturar cada vez mais dados e conhecer os nossos consumidores, mas, obviamente, de entender esses dados como eles podem gerar estratégias mais assertivas, né? Principalmente na visão do cliente, porque, obviamente, é um facilitador para as empresas, traz uma complexidade muito grande, mas acho que, no final do dia, o grande valor da digitalização e de uma empresa que conhece o seu consumidor e toma decisões a partir dos dados, é, de fato, você ter algo relevante para esse cliente, você, de fato, fazer, facilitar a vida desse consumidor em algum aspecto. Falando em facilitar a vida do consumidor, né? Antigamente, o marketing era focado nos 4Ps, né? Produto, preço, praça e promoção. Preço e promoção sempre foi muito a cara do Habibs, né? Ano passado, a marca chegou a vender esfirra por um centavo na Black Friday, né? Até que ponto dá para chegar? Eu já brinquei com o Ariel, que agora é diretor, VP de marketing do Burger King, que em algum momento as marcas pagariam para a gente comprar produtos delas, na verdade, né? Até que ponto dá para chegar na promoção para os clientes no dia a dia? Exato. Essa campanha, essa promoção que você se refere, ela foi uma campanha de Black Friday, que foi um grande sucesso envolvendo parcerias, né? Que também é algo que a gente consegue, porque quando você domina o mercado, você tem um volume de clientes e você consegue ser relevante nos negócios, você também consegue fazer parcerias que sejam ganha-ganha, né? Que faça sentido para nós, mas que faça sentido para os parceiros também. E com isso a gente vem cada vez mais mudando os hábitos, né? Você bem colocou, né? O marketing antigamente era focado nos 4Ps, e obviamente isso tem a sua relevância, mas hoje a complexidade do marketing é muito grande, porque a complexidade do consumidor é ainda maior, né? Hoje em dia, antigamente tinha um conceito de lealdade e fidelidade, que hoje passou a ser um conceito de relevância, né? O consumidor tem muitas opções, ele tem tudo na palma da mão, ele tem acesso a melhores produtos, melhores promoções, melhores experiências, se você não estiver entregando algo de fato para esse consumidor. Então, a partir de toda essa complexidade, se você não conhece, se você não personaliza, e se você não cria essa proximidade, por mais que você tenha uma boa base estratégica, né? De preços, de promoções, de produtos, seja o que for, você acaba tendo uma dificuldade de, de fato, fazer um relacionamento com esse consumidor e gerar negócios, que é o que toda empresa busca, né? Então, a complexidade existe, mas também existem muito mais ferramentas. Para pegar o teu exemplo, né? O Habib, sim, é uma rede democrática, a gente busca sempre os produtos acessíveis, a gente quer, de fato, conseguir atrair diferentes perfis de clientes, e a digitalização, ela vem para consolidar ainda mais isso, Renato, no meu modo de entender, porque, obviamente, existe um contexto super complexo de inflação de insumos, de cenários macroeconômicos, e isso impacta, né? Pandemia, que a gente passou aí dois anos doloridos para todos, e tudo isso, de alguma forma, impacta na nossa capacidade, impacta no bolso do cliente, né? Muitas vezes isso vai doer muito mais para o cliente do que para as empresas. E quando a gente consegue fazer segmentação de ofertas, quando a gente consegue entender o comportamento do consumidor, quando a gente consegue clusterizar esses milhões de clientes, entender aqueles que são mais sensíveis a promoções, entender aqueles que são mais sensíveis a lançamentos de produto, um cara que é recorrente, um cara que é heavy user, a gente consegue trabalhar uma estratégia onde, em alguns aspectos, eu sou até mais agressivo no sentido promocional, em alguns outros casos, menos. Então, dentro da segmentação, vem também uma capacidade nossa de realizar promoções, cuponagens, ofertas de diferentes perfis e entregar aquilo que o consumidor precisa, né? Então, como eu disse, mudou muita coisa. O mundo hoje, muito se fala da VUCA, né? Que a coisa não para de se transformar e a gente, às vezes, acorda acreditando numa coisa e, no dia seguinte, já começa a perceber que aquela convicção está ficando no passado. Então, eu acho que, cada vez mais, a pluralidade na estratégia, cada vez mais o entendimento granular do consumidor, chegar num determinado momento onde você tem uma estratégia unificada, onde eu vou fazer a minha estratégia de acordo com o comportamento do Renato. Então, eu acho que essa é a grande evolução que faz parte da evolução das empresas e das áreas de marketing, mas que faz parte da evolução também do consumidor, né? A gente vê hoje que essa dinâmica é muito mais quente do que no passado. Antigamente, a gente botava uma campanha no ar, ela ficava 90 dias com aquele mix de mídia e hoje a gente tem o pulso diariamente do que a gente está fazendo, né? Do que está convertendo, do que não está, do que é preciso mudar. Então, o testing learning hoje é um skill de marketing que está presente em tudo que a gente faz. É legal você comentar isso, porque eu lembro que não faz muito tempo a gente entrava numa loja, num e-commerce de uma marca, colocava coisas no carrinho e abandonava, né? Porque sabia que daqui a pouco ia chegar um cupom para a gente de desconto, né? Agora, não precisa nem colocar no carrinho, né? Se você entrar numa marca, no site de uma marca, num e-commerce de uma marca, em breve, provavelmente, você vai ser impactado por algum anúncio daquela empresa, não te avisando de uma promoção, mas tentando ampliar esse contato com ela, tentando conversar com você, né? Hoje, o grande desafio do marketing é saber como alcançar essa pessoa, né? Esse é o grande desafio, a grande cereja do bolo do marketing, né? É isso aí. A gente brinca aqui que, cada vez mais, a gente tem que trabalhar a futurologia, né? A gente fala muito de modelo de propensão. Então, desde o momento que eu faço a aquisição de um cliente e a forma como ele vai se comportando ao longo do ciclo, a gente já tem modelos de propensão para saber aquele consumidor que é propenso a ser um churning, que é propenso a não fazer um segundo pedido ou a não ter a recorrência, a frequência que a gente imagina. Então, além da gente responder aos insights que o conhecimento do consumidor nos traz de coisas passadas, a gente também começa a enxergar para o futuro e desenhar os traços de comportamento, né? E a modelagem preditiva para que a gente seja, inclusive, capaz de mudar o futuro, né? Da gente realmente tornar um cliente que entrou muitas vezes por uma promoção de aquisição de usuários, um cliente recorrente e que tem um relacionamento com a nossa marca. Para isso, a gente fala, Renato, de vários layers, né? No sentido de benefício. A gente fala muito sobre benefício ampliado, que aí vai da nossa cuponagem ao nosso programa de fidelidade. Falando em pensar no futuro, né? Vocês hoje também disputam espaço com outras redes e com lanchonetes de bairro também, né? Por causa desse payoff que você falou dos consumidores, às vezes as pessoas trocaram marcas que eram mais conhecidas por marcas menos conhecidas, apoiaram o comércio local, às vezes. Então, a pessoa começou a comprar na lanchonete do bairro em vez de comprar numa grande rede. Pensando nisso, o lançamento de produtos, o lançamento de sabores é muito importante para vocês. Vocês precisam se adaptar de forma muito mais rápida ao que está rolando ali na região das lojas, né? Como que é essa esteira de inovação de vocês? Como que vocês trabalham olhando o que vende no almoço para fazer uma promoção para o jantar? A gente tem um histórico de fazer produtos hits, né? Que eu costumo comentar. Então, o Habibs, ele se tornou ao longo dos anos praticamente sinônimo de categoria. Sinônimo, talvez não, mas é um ícone da categoria, né? E o Hagatos, que é a nossa outra marca do grupo, também tem um produto fortíssimo, que é a Coxinha, que foi eleita a melhor da cidade, aí, num júri popular. Mas, como você disse, e inclusive existe uma máxima que fala, né, pense global e haja local, né? Porque o que a gente vê, de fato, é que esses comércios, essas redes menores que surgem, elas têm uma capacidade de entender a comunidade local como ninguém. Elas estão inseridas nesse contexto. Muitas vezes ela conhece pelo nome o cliente que está consumindo ali. Então, obviamente, isso é um grande desafio para as grandes marcas, né? Nós temos uma esteira de inovação ativa, a gente tem lançamentos de cardápios trimestrais, uma área de P&D que está dentro do nosso, da nossa supply, das nossas indústrias, onde a gente faz todo o desenvolvimento, tanto do lançamento, quanto de toda a receita industrial, né? Visto que a gente praticamente produz tudo que a gente vende nas nossas lojas, e a gente vem cada vez colocando mais dados nessa conversa também, né? Então, seja um monitoramento de redes sociais, seja uma visão única do cliente que envolve relacionamento, saque, etc., para que a gente consiga cada vez mais entender os insights do consumidor na nossa esteira de inovação. Obviamente, isso é sempre um desafio, né? A gente vem cada vez mais buscando aproximar aquilo que é estratégico para o grupo, daquilo que é o anseio dos nossos consumidores, mas esse é um passo que a gente está dando aqui de uma forma também bastante produtiva, que é cada vez mais retroalimentar a nossa esteira de desenvolvimento com a visão do cliente, né? Com o comportamento e com o que ele está falando, com o que ele está vivendo de experiência para que a gente consiga ter essa visão de ponta a ponta, né? Eu também costumo dizer muito que o produto, ele só é, de fato, uma boa experiência quando ele é uma boa experiência na casa do cliente, depois de viajar pelo moto entregador, de viajar nas embalagens. Então, a gente tem olhado para tudo isso quando a gente fala de esteira de inovação, né? Para aquilo que o consumidor está pensando e como que a gente pode retroalimentar a nossa estratégia. Não adianta você oferecer uma super promoção e chegar um produto frio, né? Aí aquela pessoa vai falar assim, putz, não peço mais porque não funciona, né? Aí você acaba perdendo o cliente que era seu, né? Faz o contrário do que deveria ser feito, na verdade. É isso aí. O critério sempre foi um grande desafio trabalhar com alimentação, porque é um item que precisa, obrigatoriamente, carregar uma excelência. Não existe negociação sobre qualidade. Mas à medida que você vai, como eu disse, né? Pulverizando essas operações e trabalhando de diferentes maneiras, você passa a colocar pontos que precisam ser administrados e que podem virar ruídos na experiência com o teu cliente. Então, é necessário você ter essa visão 360 graus e cuidar de cada detalhe da experiência. Você falou um pouquinho de parceria, mas com outras marcas, né? Vocês também têm parcerias com outras empresas de outros setores para entregar copos colecionáveis, né? Como que vocês fazem essa curadoria de quem vai ter um copo colecionável da marca? Querendo ou não, isso é um grande xodó das redes, né? Como que vocês fazem esse trabalho? Toda parceria, para nós, tem uma visão extremamente estratégica, né? De associação de imagem, né? Ou seja, daquele público, dos atributos que essa marca carrega e também, obviamente, sobre os objetivos de negócio, né? Em 2017, nós fizemos uma participação como apoiador do Rock in Rio e lá nasceu uma coleção de copos chamada Gênios do Rock, né? E essa coleção de copos, ela era um cosplay inspirado nos grandes astros do rock mundial e a gente vendeu um pouco mais de 8 milhões de copos em menos de 90 dias de campanha, né? Foi um grande sucesso, uma dinâmica muito positiva e esse foi um grande case que marcou muito a gente no sentido de ter um item promocional que a pessoa quer guardar, que serve como uma experiência, que vai além, que vai gerar um recall, né? E a gente vem trabalhando parcerias sobre vários aspectos, né? Recentemente, nós fizemos também o licenciamento e uma coleção de copos com o PodPá, né? Que hoje é um dos maiores podcasts do Brasil, né? E nós entendemos que existia uma conexão muito grande com o consumidor Habibs, que ele falava com o público que a gente quer conversar, né? Então, depois de algumas ações em parceria, de campanhas, a gente optou por fazer também esse licenciamento e foi um grande sucesso. Agora, para o público infantil, nós lançamos uma nova franquia também, que é uma franquia que pela primeira vez nós estamos licenciando uma marca que é de youtubers, né? Que é a Maria Cláudio JP. Ou seja, também entendendo que o consumidor é cada vez mais multiplataforma e que essa conexão também está mudando e para a gente estar perto desses futuros consumidores, né? Dessas crianças, a gente também precisa se adaptar, né? E, entre outras, a gente já teve parcerias de meios de pagamento, onde a gente tem descontos transacionais, né? Isso faz um sucesso danado quando a gente fala de Black Friday, que são épocas que o consumidor espera uma oferta diferenciada e o consumidor também está disposto muitas vezes a mudar a sua jornada para aproveitar esses descontos, né? E eu acho que a parceria de mais longa data que a gente tem aqui e também de muitos frutos é uma parceria com o iFood que nasceu o Foodtech, que é o Foodtech, que é o principal player de delivery no Brasil e essa parceria nossa vem rendendo muitos frutos, onde a gente também consegue ter promoções, ações que são capazes tanto de gerar volume e vantagens para o cliente, mas que são capazes também de criar novos hábitos, né? O delivery no Brasil, até alguns anos atrás, ele era um delivery muito ligado à ocasião de consumo do lazer, do teu final de semana, de uma pizza. E eu acho que é um trabalho que as marcas vêm fazendo, que o iFood vem fazendo, é essa transformação de hábito, né? Da gente entender o delivery como parte do nosso dia a dia, é como uma transformação que vai além da transformação digital, ela vai de uma transformação cultural. Hoje muita gente já não tem nem mesmo fogão em casa e eu acho que essa é a mudança do consumidor que a gente tem que adaptar, tem que se adaptar, né? Ou seja, uma mudança onde o consumidor hoje já é espectador de um podcast, de internet, com audiência gigantesca, de um consumidor que hoje a gente aposta numa franquia de youtubers para fazer um licenciamento infantil, ou mesmo de uma parceria como é a nossa de delivery com o iFood. Legal, obrigado, Rafael. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse novo momento do marketing, né? Que a gente está vivendo no mundo pós-pandemia. Voltamos já já. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal All. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo. Meu nome é Tila Becker do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal All. Voltamos. Essa semana, a gente recebe o Rafael Polacchini que é superintendente de marketing do grupo Habibs. Vou te fazer a pergunta que eu faço para quase todas as pessoas que são entrevistadas. Hoje, os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. O Habibs hoje disputa com outras redes de comida árabe, com outras redes de lanchonetes, com outras marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming, é uma avalanche de informação na cabeça do consumidor. Como se destacar para que a pessoa escolha o Habibs na hora de fazer um pedido? Renato, nunca foi tão grande a quantidade de informação que a gente recebe. A gente acorda receber informação e vai dormir recebendo informação. Tem algumas pesquisas que mostram que o brasileiro é um dos que mais tempo passa no celular por N motivos, mas também muito nas redes sociais. Eu acho que quando a gente fala sobre o desafio das marcas, tem muito a ver com relevância, que eu já citei aqui. Porque dentro de um excesso de informações que todo mundo hoje em dia recebe, a gente acaba filtrando naturalmente aquilo que faz sentido e o que não faz sentido para nós, até que num ato de subconsciente. A gente vai treinando o nosso cérebro cada vez mais. Então, a gente personalizar a experiência do consumidor, a gente aproximar a marca desses clientes de forma genuína. Você ter uma marca que consegue, ou seja, um close com esse consumidor, você ter uma marca que o consumidor diga, essa marca combina comigo, eu acho que são os grandes desafios que a gente encara hoje. A comunicação é multiplataforma, ela é multiassunto e ela é personalizada. Então, eu acho que o grande desafio das áreas de marketing, das empresas, de comunicação como um todo, é de fato abraçar essa complexidade que ela existe hoje, e a partir daí a gente entender se você tiver um relacionamento raso, se você não tiver uma personalização, se você não tiver uma relevância com esse consumidor, muito provavelmente você não vai ter sucesso, você não vai ter recall sobre o que você está falando. Algumas marcas têm procurado essa relevância por meio dos influenciadores, dos criadores de conteúdo. Isso cresceu muito para todo mundo. É perigoso hoje atrelar a marca como a do Habibs que tem, que nasceu em 88, é super relevante, mora no coração de muita gente. Há uma pessoa normal que está ali que pode cometer um erro, pode cometer um deslize e a marca ser cancelada por causa disso, porque hoje a gente sofre esse cancelamento quase que diário nas redes sociais. Todo mundo, todo dia alguém é cancelado na rede social, não tem jeito. como que é esse trabalho quase 24 por 7 de vocês de uma marca grande como o do grupo Habibs? O risco existe, Renato, eu acho que o risco existe e eu diria até que ele é um pouco mais amplo, porque antigamente as marcas que pisavam na bola na experiência, elas tinham um problema do boca a boca do consumidor e de uma reputação e em algum momento vieram as redes sociais e a partir daí você já potencializou de uma forma exponencial todo o risco das marcas, ou seja, o mundo está cada vez mais complexo. Eu acho que uma marca que quer fazer parte da conversa das pessoas, uma marca que quer de fato gerar essa proximidade, ela precisa em alguma esfera correr esse risco de estar em ambientes que não são tão favoráveis para as marcas. eu acho que hoje a complexidade que eu cito ela está ligada a muitas vezes uma coisa que pode ser relativamente pequena tomar uma escala muito grande e te comprometer de uma forma até mais séria. Obviamente existe um critério muito grande, a gente trabalha sim com influenciadores, mas a gente faz uma curadoria bastante criteriosa de hábitos, de históricos, de opiniões, de território que esse influenciador, esse creator de conteúdo está trabalhando e a gente busca também, Renato, como o Habib é uma marca que tem muitas histórias, que tem muita relação com as pessoas, a gente preferencialmente busca alguém que já tenha uma relação com a marca, que já tenha uma afinidade, porque isso torna esse conteúdo mais genuíno, mais verdadeiro e a gente também consegue dessa forma fazer uma triagem que faça mais sentido para a nossa estratégia. Tem os micro influenciadores também, eles fazem parte da nossa estratégia, são sim uma ferramenta que traz muito resultado, eles têm uma esfera, eles conversam com um público diferente e que traz muitas vezes um engajamento ainda maior do que as grandes celebridades, mas a gente ainda acredita em grandes nomes de influenciadores que sejam capazes de gerar alcance, que sejam capazes de gerar awareness, obviamente com toda essa preocupação, mas eu diria que essa é uma preocupação que permeia tudo o que a gente faz e não somente o trabalho dos influenciadores. E querendo ou não, a gente está falando de erro, querendo ou não, cozinha erra, acontece, desde que existe cozinha, a gente sabe que alguma coisa às vezes dá errado num pedido. Antigamente, quando acontecia alguma coisa mais grave e os consumidores iam para as redes sociais, as marcas muitas vezes tentavam abafar o caso, não transformar, não deixar aquilo virar uma bola de neve, isso mudou, hoje vale muito mais a marca que fala puxa, errei, assumo e resolve rápido do que tentar abafar. Como que é essa mudança também para vocês que tem esse enorme número de lojas no Brasil? Errar faz parte, pedir desculpa faz parte também, né? Exatamente, a gente vende por ano 480 milhões de bibisfirras, né? É como se cada brasileiro comesse mais de duas esfirras por ano e, obviamente, algumas falhas podem acontecer. Eu acho que é o ponto que você colocou, né? Tem muito a ver com você ter transparência e velocidade na resolução, né? Hoje a gente tem uma infraestrutura muito grande e que atua em real time porque a gente sabe que muitas reclamações ou muitas intercorrências acontecem no momento em que o cliente ainda está esperando uma solução. Então, se por um acaso faltou um item no delivery ou se por um acaso o entregador trocou aí o pacote e entregou um produto trocado para você e isso precisa ser resolvido na hora. Você está lá com a tua família, com os teus amigos, com a tua fome no teu momento de consumo. Então, a gente busca resolver isso em real time, né? A gente tem uma série de plataformas, então, tem o saque pelo WhatsApp, tem telefone, tem chat, enfim, tem uma série de ferramentas, mas eu acho que a essência dessa relação é sobre transparência e resolução de fato do problema, né? Você encarar a realidade como ela é, pedir desculpas e resolver rapidamente para que você de fato trate isso como um ruído da jornada, mas não como um cliente insatisfeito. Acho que no final do dia o que a gente pode conviver são com ruídos de jornada, mas você não pode conviver a hipótese nenhuma com um cliente insatisfeito. Hoje as pessoas querem que as entregas cheguem rápido, né? A pessoa mal terminou de pedir, ela já quer que chegue o pedido, né? Às vezes é impossível, não dá nem tempo do produto ficar pronto. Isso acaba gerando um, como você disse, um ruído para todo o ecossistema, né? A gente tem muito mais entregadores na rua, a gente tem muito mais pedidos pela internet, querendo ou não, isso acaba superlotando o ecossistema de entrega, né? Como que é balancear isso e explicar às vezes para o cliente que não adianta que o pedido ele não vai chegar em 10 minutos, não vai chegar em 15 minutos. Como que é lidar com esse SAC 2.0, que agora é SAC 4.0, todos os dias, que todos os dias tem reclamação de que o pedido ainda não chegou. Como que é essa emoção, né? Você consegue dormir e acordar bem no dia seguinte também ou não? A gente tenta. Eu acho que a grande, o grande ponto aí é você alinhar as expectativas, né? Antigamente nós trabalhávamos com tempo de entrega fixo, hoje a gente já trabalha com tempo de entrega variável, que é inclusive alimentado por algoritmos de logística, né? E traqueamento de pedidos, que é você ter a visibilidade do que está acontecendo naquele momento. Isso por si só já ajuda muito na tua experiência, porque você já está com uma expectativa alinhada e, obviamente, depois vem a necessidade de cumprir essa expectativa. Agora, mais do que isso, Renato, eu acho que o tempo de entrega para nós é um desafio diário, né? Que envolve tecnologia, que envolve inovação, que envolve know-how, que envolve pessoas, para que a gente consiga cada vez mais entregar os nossos produtos de forma rápida, né? O delivery é hoje um grande canal da companhia, com uma representatividade muito grande, que se transformou ao longo dos anos, mas junto com essa transformação também houve a evolução na companhia de diferentes frentes, né? Desde o traqueamento, como eu já citei, que ele te orienta e te facilita, pelo menos para você saber aquilo que está acontecendo, até algoritmos que podem alimentar o tempo previsto de entrega, né? E, por fim, uma excelência operacional. Então, a gente busca, obviamente, eliminar ao máximo ou minimizar ao máximo qualquer problema de tempo de entrega ou qualquer problema inerente à experiência do consumidor. Agora, é um desafio muito grande, né? Demora na entrega é, sim, um dos itens que a gente acompanha com uma lupa gigantesca quando a gente fala de nível de serviço delivery para que a gente entenda pontualmente se a gente está tendo uma falha numa região ou outra e que ela seja rapidamente sanada também, porque, mais do que a experiência do consumidor, né? Você também tem que ter uma eficiência para garantir os seus negócios. Hoje, o comportamento do consumidor, a escolha de um restaurante ele vai desde o quão esse consumidor considera essa marca da oferta, da promoção, do frete, do tempo de entrega, da tua avaliação nos aplicativos, né? Então, se você não, como eu comentei, se você não abraça essa complexidade, provavelmente você está deixando de olhar alguma coisa importante que vai te afetar diretamente. São muitas variáveis hoje em dia, né? Você falou muito de transparência, né? E a gente viu nesses anos de pandemia que as marcas elas passaram a ser mais transparentes. Mais transparentes. Além disso, a gente também percebeu que algumas marcas se tornaram mais empáticas com o consumidor, né? Houve essa troca consumidor-empresa que até então em alguns momentos as pessoas meio que desconfiavam, mas agora as pessoas confiam mais nas empresas. as pessoas confiam mais nas empresas do que no governo, do que na mídia, do que em todas as outras instituições. Você acha que a pandemia trouxe mais empatia para as empresas também, internamente com os seus colaboradores e externamente com os consumidores? Eu acho que sim. Eu acho que essa foi uma tendência mundial por todos os fatores sociais que nós vivemos nos últimos anos. mas tem uma coisa também que é importante ser dita que normalmente as empresas respondem a uma mudança do consumidor. Muitas vezes os consumidores se transformam antes e as empresas buscam também se adaptar a essas tendências. A gente vê em pesquisas de tracking de marca ou pesquisas mercadológicas que a gente faz que um dos atributos que ganha mais relevância por exemplo na preferência do consumidor é uma marca que eu confio. É uma marca que eu conheço eu entendo a conversa eu entendo a relação então eu acho que a pandemia ela acelerou diversos fatores eu acho que acelerou muito essa coisa da empatia que veio de todo esse choque social que todo mundo viveu mas eu acredito também que isso tem a ver com um grau de exigência cada vez maior do consumidor que vem também pelo acesso que ele tem a diferentes marcas e negócios eu acho que no fundo no fundo isso é bom para todo mundo é bom porque o consumidor vai ter melhores entregas melhores serviços e as empresas vão se adaptando para poder entregar cada vez mais isso que o consumidor está buscando então acho que isso é sim uma tendência que a gente viu se se acentuasse acelerar na pandemia mas acho que é uma tendência que fica e que vai ser cada vez mais necessário para as empresas serem verdadeiras e para ser verdadeira você também precisa ser transparente para que as pessoas te entendam de forma clara legal obrigado obrigado pelo tempo muito bacana te ouvir entender um pouco mais sobre esse momento que o Habibs vive e esse desafio ser transparente e entregar novos produtos e novos sabores para a gente legal eu que agradeço Renato muito obrigado valeu gente obrigado para quem está chegando agora a gente tem mais de 130 episódios no YouTube no Spotify e no Apple Podcasts tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda sobre marketing sobre comida e sobre comunicação toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês valeu gente obrigado semana que vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br barra podcasts Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti captação de áudio de João Pedro Pinheiro design de Débora Faleiros direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese os gerentes de conteúdo são Alexandre Gimenez e Antoine Morel e a direção de conteúdo é de Murilo Garavello bom o A CIDADE NO BRASIL